Fala Gamers! Conforme prometido no último vídeo, estamos na final da Taça das Confederações e temos histórias para contar. Primeiro que a gente ganhou a Copa América, relativamente fácil, mais uma vez, e aí viemos para a Confederações e perdemos o primeiro jogo para a Holanda na fase de grupos. Aqui, Brasil, Holanda, o Dida não jogou bem. E uma das coisas que é bem chato aqui nesse Brasil é que o Brasil não tem goleiro bom nessa época. Hoje em dia é recheado de goleiro bom naquela época. O Dida é o melhor, só que ainda assim ele é muito abaixo dos outros goleiros mundial e também já está se aposentando. Outra novidade que eu tenho é essas cores. Estão mais bonitinhas agora, estão seguindo o padrão do PES. E o PES que agora vai ser eSports. E além disso, tem a quarta coluna que eu consegui finalmente colocar. Eu pensei que só dava para colocar estendendo a tela, mas consegui botar nela quadradinha assim também. Então, mas qual é a história que eu quero contar para vocês? É a oportunidade que eu fiquei devendo no vídeo passado, já queria ter falado, eu esqueci, que é a minha nova tática de três zagueiros, que é a que eu estou usando agora geralmente, né? Na verdade, depende da ocasião. No Brasil ainda, ó, no último jogo inclusive... Não, não vou mostrar o último jogo ainda. Mas nos últimos jogos, vamos ver a final da Copa América, por exemplo. Final da Copa América eu usei a Inústio Miquimba com um atacante só. Isso porque o Jardel, eu estava botando o Ronaldo Jardel sempre no ataque e o Jardel não conseguiu fazer um gol, cara. Ele tem 19 internacionalizações, um gol. Ridículo. Aí na final eu botei só o Ronaldo no ataque e deu bom, deu green, né? Mas a tática que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Essa aqui é a Trator que eu venho usando, Inústio Trator. Mas foi com ela que eu perdi para a Holanda, né? Então agora eu vou mostrar a última tática que eu fiz, que ainda não tem nome, é Inústio Três Zagueiros. Que ela eu acho que é a melhor que eu fiz até agora. Melhor que a Inústio Miquimba, principalmente. Ela tem três zagueiros e dois atacantes, né? Eu vou tentar botar ela agora justamente porque eu perdi com a Trator para a Holanda, então tem que mudar alguma coisa, né? Ou eu colocaria essa ou eu colocaria a Miquimba, só com o Ronaldo lá na frente. Mas eu vou tentar com três zagueiros porque a Holanda é um time fenomenal nessa época aqui. Inclusive eu falei que, ah, só teria problema com a Itália, né? E esqueci da Holanda, cara. A Holanda é melhor que a Itália. A Holanda tem o grande Rude Van Nistelrooy, tem aqui o Van der Waart, tem o Robben. O Robben não põe nem de titular, cara. Ó, não tá nem no banco aqui nesse jogo. Ah, tá aqui, ó. Entrou. O Robben, tem o Hersey, tem, caraca, tem muita gente boa aqui, cara. Tem o Van Bommel. Cadê o Van Bommel? O Van Bommel nem tá escalado, cara. É o melhor jogador deles. Tem o Boma, lateral. Então, sim. Vamos de três zagueiros. E no último jogo, olha o que aconteceu, cara. Argel foi expulso aos três minutos. Ele... Argel tirou o desforço com o Montelo. Nem sei o que isso quer dizer. O árbitro mostrou amarelo, ele ficou furioso e levou o segundo. Com três minutos de jogo. E aqui eu tava usando... Eu comecei o jogo com três zagueiros também, mas daí o que eu fiz? Eu alterei a tática. Eu botei a Trator e fiquei com um lateral só. Botei o Roberto Carlos, que não tava no banco. Tava no banco, né? Botei o Roberto Carlos de lateral, dois zagueiros e pronto. E o resto da tática é igual. Tirei esse meio, no caso, né? O meio veio aqui pra lateral. E deu certo, cara. Cada vez mais eu me convenço que jogar com lateral não compensa nesse jogo, por mais que tenham pessoas que digam o contrário. Eu já vi tática, inclusive, só com dois zagueiros, assim. Sem lateral, sem nada. É... Claro que toma mais gols, né? Mas, enfim. Três zagueiros, pra mim, é o que tá dando certo agora. Então, eu tenho que tirar o Argel daqui. O Roberto Carlos vai ficar no banco de novo, caso eu precise mudar a tática. E eu vou botar agora... O problema é que... Eu não tenho outro zagueiro bom, cara. Tem esse Thiago aqui, que ele é... Ele é sub-23, né? Eu tô fazendo assim agora. O time titular, eu ponho jogadores bons. E o time reserva, eu jogo com sub-23. Aí tem o Ronaldão aqui. E o Thiago. Esse Thiago era do América Mineiro. Ele é bom, cara. Ele é de zagueiro. O problema é a velocidade dele. Velocidade e aceleração são baixinhas, que eu não gosto disso. Mas, inclusive, ele tá no meu time, no Monster City. E... Vamos pro jogo que eu já falei demais. Vamos lá, então. Se ganhar, ganhou. E, independente do resultado, provavelmente, muito provavelmente, esse jogo vai encerrar a minha saga no Brasil. E vamos pra outra seleção aí. Espero que tenha alguma, né? Porque... É difícil aparecer alguma seleção pra gente treinar. Mas vamos ver. Se aparece. Eu quero sair do Brasil, porque eu já ganhei tudo com ele, cara. Só falta a taça das confederações, mas isso eu posso ganhar com outra seleção também. Então, vamos lá. Já começou o jogo com a Holanda. Ainda pressionando. E é 1x0, já. Estamos jogando em Portugal. Portugal, que ficou na semifinal, justamente, pro Holanda. A Holanda meteu 2x3, sei lá. 2x1, eu acho. Eita, só dá eles. Cartão vermelho. Não, cara. O que acontece com o meu time? 15 minutos, cara. É, agora, pra recuperar esse resultado, vai ser mais difícil. Talvez seja essa a minha tática, né? Beleza. Vamos fazer, então, a mesma que a tática que eu fiz com a Itália. O problema é que lá eu tava 0x0 e não consegui fazer um gol no jogo todo, né? Mas vamos ver se... Se agora vai. Opa. Music Trator. Cadê a minha Trator? Ai, aqui tá C2 pontos. Tem que ser o T2 pontos. Várias táticas aqui. Music Trator. Beleza. Ronaldão. Vai pra zaga. Emerson vem pra cá. A Ler aqui já tá certo. E esse aqui vai vir pra cá. E aí eu vou colocar o Roberto Carlos de novo. E Seji... Vai ser muito difícil ganhar agora. Mas vamos ver, né? O que que rola. Verdida. Parece que já tomou um franguinho aqui. Um chute, um gol. O problema é que agora vai ficar Cliver e Vanisteroyd mano a mano com meus zagueiros, né? Meus dois zagueiros novinhos. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É França. Não perdoa. O França só é bom no CM mesmo. Caraca, aquele é bom demais. Como o Mack ali. Meio atacante, né? Caraca, o Brasil tá pressionando, hein? Com a menos, o Brasil ganhou corpo. Quatro chutes, quatro no alvo. Emerson tá jogando mal. O Emerson. Ah, vai ficar. Eu posso adotar o Assunção, mas... Vou deixar o Emerson. Porque o Emerson é bom. Vamos lá. Vamos deixar um pouquinho. Ver o que acontece. Só dá Brasil, hein? O Brasil rende mais com lateral a menos, rapaz. Eita. Outro amarelo. Roberto Carlos já levou o amarelo. Será que vamos pros pênaltis de novo, cara? Primeiro jogo já foi sofrimento nos pênaltis. Contra a Itália, né? E eu pensando que eu ia pegar a Itália na final, mas pra isso eu tinha que ser o primeiro do grupo. Eu não fui. Mas tá bom. Perdi pro Lampo no primeiro jogo e agora tô... Ah, em defesa fantástica do goleiro. Esse goleiro que eu não sei se é bom. Ele tem 11 de posicionamento. Não é tão bom, não. Meu dia dá melhor. Não, 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 não. 91, cara. Que isso. Ah, cara. Eu não acredito. 91 não tem nem o que fazer, né? 2, 3 chutes e 2 gols, cara. É, meu zagueiro ainda foi eleito melhor em campo. Esse Ronaldão vai ser um baita zagueiro. Triste. Mas não tem problema. Não ganhamos agora, vamos ganhar na próxima. A gente vai chegar muitas vezes na tocha das confederações ainda. Assim espero. Se a gente pegar uma seleção europeia aí, a gente consegue ganhar a Copa do Mundo de novo e ir pra confederações. Na verdade, não, né? O que ganha... O que vai pras confederações é... É, tem o campeão mundial, mas... Tem o campeão de cada um dos continentes, né? Vamos ganhar com a Austrália aqui. Aí, ó. Camarões, Austrália. O que mais? Portugal, Itália, Canadá e Japão. É, Portugal é o time sede, né? Canadá é da América do Norte, Japão é da Ásia. É, melhor pegar um time europeu mesmo. Mas é isso, então. Conforme combinado, temos apenas mais uma. Eu tinha falado no vídeo anterior, nada a ver. Eu falei sobre o campeonato mundial, né? O campeonato do mundo de clubes. Que, inclusive, já acabou, eu acho. Vamos ver quem ganhou. Internacional de clubes... Não, não acabou ainda. Ainda tá na fase de grupos. Mas, naquela hora, eu tava vendo, achando que tava no campeonato antigo, mas já tava o atual. E meu time não tava aqui. É, que eu tinha que ter ganho a Champions um ano antes, né? Acho que quem ganhou aqui foi o Bayern Múnich em 2006. E eu ganhei em 2007, então eu não vou pro Mundial. Isso é bizarro, né? Cada dois anos. Mas, enfim... É... Mas, então, eu tenho aqui, né? Daqui 16 dias, então, logo ali, Kaiser Lauter. Na Supertaça. E depois disso também, me despeço do Manchester City. Esse sim, eu me despeço. E, cara, o meu time ficou mais incrível ainda. Eu fiz altas contratações e vai ser pra um jogo só. Mas, faz parte. Pelo menos, eu vou deixar ele aí vitorioso por longos anos. Igual eu fiz com o Tubarão. O Tubarão ganhou o Catarinense esses dias lá e chegou nas finais da primeira divisão. Mas, vamos lá. Fica agora com o próximo vídeo. E diz aí se você gostou desse. Valeu! Tchau, tchau!